No Vale do Aço, um homem suspeito de uma tentativa de furto morreu durante uma abordagem de seguranças em um estabelecimento. O caso foi registrado em um supermercado na região central de Coronel Fabriciano, conforme mostram as imagens aí, né? Miguel Bras chega com informações sobre o caso. O que se sabe sobre esse caso, hein, Miguel? Pois bem, Nico, este caso que também repercute nas redes sociais ocorreu na tarde dessa segunda-feira. Pois bem, de acordo com as informações do boletim de ocorrência, o homem que morreu, Cássio Moreira da Silva, teria tentado furtar o supermercado na região central de Coronel Fabriciano. Mas a informação foi a seguinte, um dos seguranças avisou o outro dos seguranças sobre o caso, com isso os dois abordaram o homem do lado de fora do estabelecimento. Segundo a versão dos seguranças, o homem, o Cássio, teria resistido à abordagem. Então, um vídeo gravado por algumas pessoas que passavam no local, mostram o momento em que o homem é imobilizado pelos seguranças. Isso no centro de Coronel Fabriciano. Ainda segundo as informações, algumas testemunhas até tentaram se aproximar, mas teriam sido repreendidas pelos seguranças. Então, a polícia militar foi acionada ao local, registrou o boletim de ocorrência e socorreu o homem ao hospital da cidade. Porém, ele já chegou morto. Neste caso, os dois seguranças envolvidos nesta situação foram encaminhados para o batalhão de polícia militar da cidade e, em seguida, à delegacia de polícia civil. No caso, será feito um exame para apontar a causa-morte de Cássio Moreira da Silva. Portanto, por meio de nota, o supermercado informou que repudia toda e qualquer tipo de violência dentro ou fora do estabelecimento comercial que tem 65 anos de existência e que jamais viveu esse tipo de situação, pois sempre priorizou pela segurança e respeito de todos os funcionários e clientes. Agora, o inquérito foi instaurado para apurar este caso na região central de Coronel Fabriciano. Nico? É, me fez lembrar o caso do Jorge Floyd nos Estados Unidos, né, Miguel? Aquele negro que foi também assim, sofreu uma ação parecida com essa pela polícia americana, né? Acabou morto o Jorge Floyd, um caso marcante e teve, na mesma época, aconteceram outros casos aqui no Brasil, né, de problemas com segurança de supermercado que, na hora da abordagem, dependendo da forma como atua lá, a pessoa morre e aí a encrenca está armada, né? O supermercado deu a versão dele, vamos aguardar o que vai dizer agora esse inquérito policial, né, o que teria causado essa morte. Foi decorrente dessa agressão, foi por asfixiamento, né, assim que fala, né, asfixia. É o inquérito que vai dizer, medicina legal está aí para isso, né, faz lá a necropsia e vai dizer a causa da morte foi isso e isso, decorrente disso e isso. E aí as pessoas envolvidas serão responsabilizadas consoante a ação que cada um tenha praticado, né, que lamentável, né, que lamentável. Obrigado, viu, Miguel.